Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora com você Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendia a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afastam mais Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afastam mais E cada vez se afastam mais Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Quero abrir meu peito, soltar o amor